Salve, salve galera, beleza? Falar pós-jogo aqui de Tombense e Cruzeiro Cruzeiro que tomou de 2x0 da Tombense O time jogando muito mal, criando muito pouco O setor defensivo do Cruzeiro não funcionou legal hoje O Léo muito lento, muito devagar O Kaká todo desnorteado O meio de campo não funcionou hoje O Gervitor Felipe, o Maurício hoje teve uma atuação bem apagada O Fábio falhou nos gols Muito mal o Fábio Precisa reforçar esse time pra Série B Porque se continuar desse jeito, não vai subir Não vai subir O Adilson Batista tem que mudar esse meio de campo do Cruzeiro Tem que colocar o Marco Antônio pra jogar Tirar esse Robertson do ataque do Cruzeiro Que é horrível esse cara E colocar o Marcelo Moreno logo É isso aí galera, um abraço a todos e valeu Tchau Tchau